Partido da República O PR é um partido fundado em 2006. Desde então, o seu crescimento é reconhecido em todo o país, se consolidando como uma grande força no cenário nacional, através de uma maneira inovadora de fazer política, valorizando as pessoas e fortalecendo os municípios, onde o PR sempre esteve presente com ações concretas e de impacto. No Maranhão, o PR tem uma história marcada por conquistas e um crescimento espetacular. Liderado pelo deputado estadual Josimar Maranhãozinho, presidente estadual o Partido da República, tem a honra de afirmar que tem como grande líder o deputado estadual mais bem votado da história política do Estado. O homem de 100 mil votos, jovem, dinâmico e com um grande projeto para o Estado. Defender os municípios sempre foi a sua bandeira junto ao PR. A política de Josimar Maranhãozinho é feita nos municípios, onde o mesmo tem uma presença forte, seja em qualquer região do Estado. As administrações do PR são inovadoras, arrojadas e de resultados. Graças ao apoio incondicional do deputado Josimar, nos municípios muitas ações foram e estão sendo realizadas. Hoje, o PR se destaca a nível de Estado. A marca do partido chega em todos os lugares. O PR Mulher também é forte e atuante, tendo à frente a ex-prefeita Detinha. O PR Mulher deixa a sua marca, valorizando a força feminina através de encontros e ações que se estendem a todo o Maranhão. Detinha tem uma história marcante na política. Mulher ética, de ação e empreendedora, como toda mulher republicana. Juntos, somos mais fortes. Hoje, temos dois deputados estaduais. Josimar Maranhãozinho e Vinícius Louro. Sete vice-prefeitos, sete prefeitos. Valmir Amorim, em Araguanã. André Dourado, em Caruta Pera. Zé Ditário, em Centro do Guilherme. Jailson Fausto, em Lima Campos. Auricélio, em Maranhãozinho. Aimundo Antônio, em Pedro do Rosário. E Josinha Cunha, em Zé Doca. E cento e dezenove vereadores. A nossa mobilização é para o fortalecimento da nossa legenda. 2018 será um ano decisivo e precisamos de uma bancada forte para o bem do Maranhão e fortalecimento do BR, o partido que está mudando o Maranhão. Jailson Fausto, em Maranhão e Vinícius Louro. Jailson Fausto, em Maranhão e Vinícius Louro. Jailson Fausto, em Maranhão e Vinícius Louro.